Ao regressar de um ninho destruído Passou voando um canarinho Com suas asas quase sangrando A companheira vai procurando Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vamos fazer a videoaula da música Canarinho do Peito Amarelo, o milionário José Rico Uma música legal, dá pra aprender ela muito fácil Então vamos à videoaula de hoje Canarinho do Peito Amarelo Eu estou usando uma valsa O tempo aqui eu estou usando 170 Você pode usar o tempo que você quiser ali Mas aproximado é isso Trompete E aqui eu estou usando um string Um string aqui Pra ficar parecido naquela parte lá do meio Ok? Então vamos lá a videoaula Começa aqui Vamos lá a videoaula Vamos lá a videoaula Vamos lá a videoaula E aí muda o som aqui pro string Aqui ele faz isso aqui ó Aí volto pro trompete Na verdade, claro, essa parte existe Trompete junto com o string Mas aí não dá pra fazer tudo junto Vamos deixar só no string E fica tranquilo Aí vem pra essa parte aqui E aí a finalização Então depois acelerando fica legal Então dá pra pegar tranquilo Mão esquerda eu sempre falo Você pode olhar a volta Se precisar volta o vídeo Lá no início a gente tem aqui Na hora que troca Eu pego o lá aqui O mi aqui Só usa essas duas na introdução Então tranquilo Se você precisar usar o ré Depois na parte cantada Ele vai pegar aqui Esses três aqui Tem outros modelos Pode pegar outras formas Mas o mais comum O mais usado É aqui mesmo Ok? Então tranquilo Vai pegar bem legal Então essa é a videoaula De hoje E aí Obrigado.